Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou falar a respeito do caso Brook Lake Hanson, que aconteceu na Carolina do Sul no ano de 1999. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixe um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Brook Lake Hanson nasceu em 17 de abril de 1979. Ela morava com a sua família em Travelers Rest, uma pequena cidade no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. De acordo com fontes, a jovem abandonou os estudos no primeiro ano do ensino médio, mas os reais motivos disso nunca foram esclarecidos. A família dela a descrevia como uma jovem divertida que adorava atividades ao ar livre como caminhar. Ela também gostava muito de fazer compras com a sua mãe e acampar próximo às montanhas da Carolina do Sul. No dia 3 de julho de 1999, Brook, então com seus 20 anos, organizou uma festa com vários amigos que durou quase a noite toda. Nesse dia, os pais dela tinham ido até um show em Charlotte, uma cidade vizinha, e voltaram aproximadamente às 2 da madrugada do dia 4 de julho. Ao chegarem em casa, eles viram Brook sentada na varanda da frente e com um aspecto de abatida. Ao ser questionada por seus pais sobre o que tinha acontecido, Brook disse que ela e o seu namorado, um rapaz chamado Ricky Cheerley, tiveram um desentendimento mais cedo naquela noite. Após explicar o acontecido para os seus pais, a jovem disse que iria até uma loja nas proximidades para comprar cigarro. Nesse meio tempo, ela teve uma outra discussão com seu namorado, que por estar bravo com ela, decidiu ficar na residência. Com isso, ela escreveu um bilhete para ele no qual dizia E deixou esse bilhete em cima de uma mesa na casa. Brook saiu da residência aproximadamente às 2 e meia da manhã. A loja que ela ia ficava aproximadamente 2 quadras de sua residência. Apesar de serem apenas 2 quarteirões de distância, os quarteirões em questão são bem longos, de forma que a distância era cerca de 1,5 km para se chegar até a loja. Depois disso, Brook nunca mais voltou para casa e não foi vista mais em lugar nenhum. Christy Metcalf, uma tia de Brook, disse em entrevista posterior que estava com os pais da garota quando eles voltaram na madrugada do dia 4 de julho. Ela confirmou que Brook estava sentada na varanda e que o namorado da jovem, Ricky Cheerley, estava dentro de casa. Segundo ela, as duas últimas pessoas da festa estavam indo embora no momento em que eles chegaram. Christy contou que voltou para sua casa e telefonou para Cat, a mãe de Brook, por volta das 7 da manhã, ao passo que a mulher respondeu que não podia falar com ela naquele momento. Então, no outro dia, ela foi novamente para a casa dos Hanson, por volta das 3 da tarde. Ao chegar lá, ela disse ter percebido de cara que algo estava muito errado. Foi então que ela recebeu a notícia do desaparecimento da sobrinha. Christy recomendou a Cat que comunicasse às autoridades, já que 12 horas tinham se passado desde que a jovem saiu de casa. As duas, então, ligaram para o departamento de polícia para informar o que havia acontecido. Pouco tempo depois, um oficial chamado Hendrix, do departamento de polícia de Traveler's Rest, chegou na residência e escreveu um relatório do incidente com base nas declarações de Cat. A mulher contou sobre a conversa que teve com a filha, a discussão dela com seu namorado e a sua decisão de ir comprar cigarro em uma loja nas proximidades. Sobre o namorado, Cat disse que ele permaneceu no quarto de Brook e que provavelmente já estava dormindo. Depois que amanheceu, ela percebeu que Brook não havia voltado para casa. Ela viu que Ricky ainda estava dormindo no quarto da filha e encontrou o bilhete que a jovem escreveu para ele. Cat mostrou o bilhete para Ricky e ele disse que não tinha visto. Por volta das 9 da manhã, Ricky recebeu um telefonema de um homem chamado Greg. Depois disso, uma caminhonete branca apareceu na casa para buscá-lo. Uma coisa que chamou a atenção dos detetives foi o fato de que tanto Ricky, namorado da jovem e os amigos dele, não quiseram cooperar com as investigações. Ricky tinha antecedentes criminais por crimes como agressão e venda de substância ilegal. Somando isso ao fato dele não querer cooperar com as autoridades, ele se tornou o principal suspeito pelo desaparecimento da namorada. Além de Ricky, várias outras pessoas do círculo social de Brook estavam envolvidos em atividades criminosas, o que deixava o caso mais complicado ainda. Todas as pessoas que estavam presentes na festa que Brook havia dado na casa dos seus pais foram interrogadas, mas não forneceram nenhuma informação relevante. Os detetives também trabalharam com a hipótese de que talvez a jovem tivesse fugido por conta própria ou decidiu apenas sumir por um tempo. No entanto, os familiares dela afirmaram que era extremamente incomum ela sair de casa e ficar dias fora sem aviso prévio. A família chegou a reclamar das investigações, dizendo que as autoridades só deram início às buscas pela jovem após três semanas do seu sumiço. Para tentar encontrar a jovem, os policiais fizeram a reconstituição de todo o trajeto que ela havia feito naquela madrugada, mas mesmo assim não conseguiram encontrar nada. Quando desapareceu, Brook estava usando um top bege, shorts verdes e marrom, sandálias pretas, uma pulseira de prata e um relógio também de prata. Diferente de outros casos de desaparecimento, onde várias pessoas se reúnem em grupos, seja autoridades ou até mesmo familiares e voluntários para procurarem pela pessoa desaparecida, neste caso, não se via pessoas procurando por Brook. Não se sabe ao certo o porquê disso, mas o máximo de pessoas que foram vistas fazendo buscas por ela foram três. De acordo com fontes, nenhum dos seus amigos se mobilizaram para fazer buscas. Como o namorado de Brook, Ricky Tierley, era o principal suspeito, todas as atenções dos detetives foram voltadas para ele. Os familiares da jovem também desconfiavam que o rapaz pudesse ter algo a ver com o desaparecimento dela. Ao perceber que os olhos das autoridades estavam voltados para si, Ricky contratou um advogado e decidiu que se manteria em silêncio a respeito de qualquer coisa que envolvesse o desaparecimento de sua namorada. Obviamente que essa atitude fez com que a família da jovem aumentasse ainda mais as suspeitas sobre ele. Um dos detetives responsáveis pelo caso, um homem chamado John Campbell, disse que toda vez que ele tentava interrogar Ricky, o rapaz ficava calado e se recusava a falar. Apesar de todo esse comportamento estranho e suspeito que Ricky apresentava, pessoas que conheciam ele disseram que ele estava mais preocupado que a polícia descobrisse sobre suas atividades criminosas do que o seu suposto envolvimento no desaparecimento de Brook. Conforme o tempo passava sem que a jovem fosse encontrada, alguns questionamentos começaram a surgir. A começar pelos pais terem permitido que ela saísse sozinha naquela hora da noite para comprar cigarros sem que ninguém lhe impedisse ou ao menos oferecesse uma carona. Isso aconteceu, provavelmente, por eles entenderem que ela estava querendo ficar sozinha um pouco depois de ter discutido com um namorado, mas ainda assim soou bastante irresponsável para algumas pessoas. O horário também foi questionado, no sentido de que parecia bem improvável que uma loja estivesse aberta. Isso tanto por ser madrugada, horário que não atrai clientes, como pelo fato de que no estado da Carolina do Sul não é permitida a venda de bebidas alcoólicas após as sete horas da noite, o que faz com que a clientela caia drasticamente. O que se imagina é que a loja poderia estar funcionando e vendendo bebidas alcoólicas meio que por debaixo dos panos e que Brook sabia disso por morar relativamente próxima. Outra possibilidade levantada é de que a jovem, na verdade, poderia ter ido se encontrar com algum tipo de contato criminoso envolvido com a venda de entorpecentes ou algo do tipo, já que esse tipo de coisa era comum em seu círculo social. Para os detetives, se fosse esse o caso, de alguma maneira as coisas podem ter saído do controle. Com o passar do tempo, parte das pessoas que acompanhavam o caso e até mesmo a polícia começaram a acreditar que Brook já estivesse sem vida. A polícia, inclusive, chegou a dizer que estavam investigando um outro suspeito impotencial, mas que não poderiam divulgar a identidade dele, pois eles ainda não tinham certeza se ele realmente tivesse algo a ver com o desaparecimento. De qualquer forma, o tempo foi passando e a polícia não conseguiu nada que pudesse levá-los até Brook ou ao menos saber o que de fato aconteceu com ela. Em junho de 2006, quase sete anos desde o desaparecimento de Brook Lake Hanson, Um homem morador do estado de Nova York ligou para as autoridades informando que Brook havia se candidatado a uma vaga de babá que ele estava oferecendo. Ainda de acordo com esse homem, ele pediu os documentos da jovem e quando ele pesquisou pelo nome dela na internet, viu que ela estava desaparecida desde 1999. Os detetives da Carolina do Sul, responsáveis pelo caso, foram rapidamente até Nova York para se encontrarem com Brook. Finalmente, o caso que durava quase sete anos estava próximo de se encerrar e ao que tudo indicava, a jovem estava bem. Ao chegar em Nova York, Brook já estava sob custódia da polícia local e foi aí que os detetives da Carolina do Sul perceberam que havia algo muito errado. Brook, na verdade, não era Brook, mas sim Esther Elizabeth Reed. Isso mesmo, uma outra mulher estava se passando pela jovem, fazendo uso de todos os seus documentos. Mas quem era Esther Elizabeth Reed e como os documentos de Brook Lake Hanson foram parar nas mãos dela? Esther nasceu em 1978 e era natural da cidade de Towson, do estado de Montana. No início dos anos 90, os seus pais se separaram e ela se mudou com a sua mãe para a cidade de Mount Lake Terrace, no estado de Washington. Em 1995, ela abandonou a escola enquanto cursava o ensino médio e em 1999, mesmo ano do desaparecimento de Brook, ela foi acusada por tentativa de receptação. Pouco tempo depois dessa acusação, aos 20 anos, Esther simplesmente sumiu do mapa, não contando para ninguém, nem mesmo um familiar, para onde ela estava indo. Em 2001, ela assumiu a identidade de uma jovem chamada Natalie Bowman e se matriculou na Universidade Estadual da Califórnia, em Forlton. Nessa mesma época, Esther fez amizade com vários cadetes da Academia Naval dos Estados Unidos e chegou a namorar um desses cadetes por um longo tempo. Enquanto isso, a verdadeira Natalie Bowman, que era uma estudante de medicina, estava no Peru e não fazia ideia de que alguém estava usando a sua identidade. Em 2003, Esther se mudou da Califórnia, indo para Nova York. Lá, ela assumiu a identidade de Brooke Lake Hanson e, após ter passado em uma prova, ela entrou para a Universidade de Colúmbia. Nessa universidade, Esther cursou Psicologia e se formou em dois anos. Agora, vamos voltar de onde paramos. Com Esther sob custódia, os detetives a questionaram sobre como ela teria conseguido os documentos de Brooke e qual era a ligação dela com o desaparecimento da jovem. Esther, mesmo encurralada, não cedeu. A mulher disse aos detetives que era Brooke Lake Hanson e que decidiu fugir de casa por causa dos seus pais, que eram muito violentos com ela. Ela disse ainda que só queria viver uma vida normal em paz, que nunca havia prejudicado ninguém e pediu para que os detetives não contassem aos pais dela aonde ela estava. A mulher foi tão convincente que os detetives cogitaram a possibilidade dela realmente ser a jovem que desapareceu em 1999. Eles, então, entraram em contato com John Campbell, o superior deles no departamento de polícia de Traveler Hest, na Carolina do Sul, e explicaram a ele toda a situação. John, ao ser atualizado a respeito do caso, disse aos homens que achava muito improvável que a mulher fosse de fato Brooke. Segundo ele, a Brooke que ele conhecia era uma jovem festeira que não queria nada com nada e com um círculo de amizade de caráter duvidoso. Ele achava que, com esse perfil, a jovem jamais teria passado na Universidade de Colúmbia, como a suposta Brooke, que estava em Nova York, passou. De qualquer forma, para não se ter mais dúvidas, o homem disse aos detetives que a melhor maneira de descobrir se a mulher era realmente Brooke ou não seria através de um exame de DNA. John, então, disse para os homens colher o DNA da suposta Brooke em Nova York que ele iria colher o DNA dos familiares da jovem desaparecida na Carolina do Sul para fazerem uma análise. Ao ser informada que teria que ceder o seu DNA, Esther não se importou e disse que cederia numa boa. A mulher, então, foi liberada e passou a responder por seus crimes em liberdade. No entanto, no dia em que era para ela comparecer ao local onde seria retirada uma amostra do seu DNA, ela não compareceu e os detetives não conseguiram mais entrar em contato com ela. Pouco tempo depois, os policiais conseguiram o endereço dela, que era um apartamento, e foram até o local com um mandado. Lá, eles forçaram a entrada e, ao terem acesso ao interior do imóvel, viram que estava praticamente vazio. Não havia quase nada. Esther tinha pego a maioria de suas coisas e se mandado. Os policiais vaculharam o local na esperança de encontrarem pelo menos um fio de cabelo, pois assim, eles teriam o DNA que precisavam para fazer a análise, mas eles não encontraram nada. Era como se Esther tivesse feito uma limpeza minuciosa no local para apagar qualquer vestígio seu. A única coisa que eles encontraram de importante foi uma placa de vídeo assinada em Boston, no estado de Massachusetts, com o nome Natalie Bauman. E foi através disso que as autoridades conseguiram todas as informações que eu passei aqui para vocês agora há pouco. Bom, com Esther fora do radar, não havia muito que os detetives da Carolina do Sul pudessem fazer. Eles então comunicaram John Campbell sobre a fuga da suposta Brooke e retornaram para a Traveler's Rest. Esther Elizabeth Reed foi colocada no top 10 dos fugitivos mais procurados pelo serviço secreto dos Estados Unidos. Isso porque, após coletarem mais informações a respeito dela e das identidades que ela assumiu, houve uma enorme suspeita de que ela fosse uma espiã a serviço de alguma nação inimiga. Pessoal, toda a história em volta da Esther é surpreendente e parece roteiro de filme, eu não posso colocar tudo aqui, pois senão esse vídeo daria mais de uma hora e a gente também perderia o foco que é a Brooke. Mas só para resumir o desfecho aqui para vocês, ela foi presa em 2008 no estado de Linóis. Detalhe, a prisão dela foi por acaso. Os policiais não estavam procurando por ela, mas sim por um homem que havia tirado a vida de cinco mulheres em uma loja. Os agentes estavam verificando veículos com placas que fossem de fora da região, já que a informação que eles tinham era de que o criminoso fosse de fora. Foi então que eles encontraram um veículo com placas de outro estado estacionado em um motel. Ao verificarem quem era o proprietário, localizaram Esther em um dos quartos do local e descobriram que ela estava sendo procurada pelo serviço secreto. A mulher poderia pegar 47 anos de prisão por todos os crimes que ela respondia, mas depois de um acordo aqui e outro ali, ela foi condenada a somente quatro anos, sendo libertada em outubro de 2011. Voltando para o caso de Brooke, a família dela ficou muito feliz quando souberam que ela supostamente estava bem e vivendo em Nova York. Mas assim que John Campbell os informaram que a suposta Brooke havia fugido e que ele achava muito improvável que ela de fato fosse a Brooke, eles ficaram devastados. Já haviam se passado anos e essa foi a única pista mais próxima do real que eles tiveram nesse tempo. O tempo foi passando novamente. Novos detetives assumiram o caso de Brooke, mas mesmo assim as autoridades não obtiveram novos avanços. Em 2008, quando Esther foi finalmente presa, os detetives de Traveler's Rest conseguiram interrogar para saber se ela tinha algo a ver com o desaparecimento de Brooke ou ao menos tivesse alguma informação a respeito. Esther disse aos detetives que nunca conheceu Brooke e que não tinha nada a ver com o desaparecimento dela. Ela disse ainda que apenas ficou sabendo do seu desaparecimento e após pesquisas descobriu informações que a ajudaram a criar documentos falsos com o nome da jovem. A mulher afirmou que nunca quis prejudicar ninguém e que só fazia o que fazia para superar o seu passado doloroso. Para os detetives, tudo indicava que Esther realmente não tinha nada a ver com o desaparecimento de Brooke e que ela era apenas uma golpista oportunista. Com isso, o caso novamente retornou para estaca zero e as investigações foram travadas. O caso de Brooke gerou uma repercussão negativa em cima da polícia. Isso porque, de acordo com algumas pessoas, os policiais envolvidos no caso não o investigaram de forma enérgica. Além disso, o caso também foi marcado por algumas polêmicas. De acordo com os pais de Brooke, os policiais invadiram a casa deles sem um mandado enquanto eles estavam fora e reveraram tudo lá dentro. Após isso, os pais da jovem teriam ameaçado entrar com um processo de indenização contra o departamento de polícia de Treverhurst caso os policiais envolvidos nessa ação não fossem punidos. Como resultado, alguns meses depois, os policiais envolvidos renunciaram aos seus cargos. Houve também o caso de uma fita de vídeo que foi enviada para os detetives na época em que ocorreu o desaparecimento. De acordo com fontes, essa fita de vídeo pertencia ao circuito interno de segurança de um hotel da cidade. Nela, continha uma filmagem datada do dia 4 de julho de 1999, que mostrava uma jovem muito parecida com Brooke entrando no hotel, mas nunca saindo de lá. Na época, o responsável pelas investigações disse que checou a filmagem várias vezes, mas nada de relevante que pudesse ajudar no caso foi encontrado. Para algumas pessoas, essa fita era uma prova crucial e acreditam que a polícia agiu com desdém em relação a ela. Outra coisa que também trouxe uma certa polêmica para o caso foi o fato de uma médium afirmar durante uma entrevista que teve uma visão do corpo de Brooke e que o responsável pelo que aconteceu com a jovem tinha algo em comum em sua mão esquerda. Pessoas que acompanhavam o caso chegaram a dizer que esse criminoso se tratava de Ricky Shirley, um namorado de Brooke. Eu não encontrei informações certas do porquê as pessoas acreditavam que era ele, mas o que tudo indica era porque o rapaz tinha o que parecia ser uma tatuagem ou cicatriz na mão esquerda. Mais tarde, ao saber da longa ficha criminal de Ricky, a médium parou de dar entrevistas e fornecer informações a respeito de suas visões, pois, segundo ela, estava com medo. Uma semana depois que ela parou de falar sobre o caso, o escritório de jornal do qual ela concedeu a entrevista sofreu uma tentativa de incêndio. Duas semanas depois, o carro de Ricky Shirley foi furtado e empurrado de cima de uma ponte. Tanto a tentativa de incêndio quanto o furto do veículo nunca foram resolvidos. No ano de 2012, ainda procurando por indícios, o chefe de polícia de Trevor Les Rest disse acreditar firmemente que existem pessoas que eram próximas a Brooke que sabem exatamente o que aconteceu com ela, mas que por algum motivo não querem falar. Ele disse também ter quase certeza de quem foi o responsável pelo crime, mas como não tinha um corpo, testemunhas ou qualquer evidência, ele não poderia entrar com uma acusação formal contra essa pessoa. Em 24 de fevereiro de 2015, a polícia encontrou restos humanos abandonados em uma localização não divulgada. Por um momento, eles acreditaram que aqueles restos poderiam ser de Brooke. No entanto, eles não puderam ser identificados devido ao grande tempo de decomposição e a hipótese acabou perdendo força. Ainda em 2015, a polícia revelou que obteve algumas dicas de uma possível localização do paradeiro de Brooke. Eles disseram que investigaram essas dicas a fundo, mas que nenhuma delas se provou ser verdadeira e as investigações tiveram que ser encerradas novamente. Em setembro de 2019, Ricky Tierley, o ex-namorado de Brooke, foi encontrado sem vida na casa de sua mãe aos 42 anos. Na ocasião, os detetives afirmaram que o óbito dele estava sob investigação e os resultados da necrópsia poderiam demorar meses, mas que não havia indícios de crime no local. O relatório dessa necrópsia, até onde eu pesquisei, nunca foi divulgado ao público. Em declaração, o chefe de polícia disse que Ricky sempre foi uma pessoa de grande interesse nas investigações, mas que nunca quis cooperar com as autoridades. Ele disse ainda que tinha esperanças de que um dia o rapaz falasse o que realmente sabia sobre o desaparecimento de Brooke, mas agora, com o seu falecimento, isso será impossível. O chefe de polícia finalizou dizendo que não estava ali para julgar ninguém, mas queria atrás da verdade até conseguir encontrá-la. Conforme o tempo foi passando, novas teorias para o desaparecimento de Brooke surgiram. Algumas pessoas afirmaram que ela teria sido vista com vida em uma comunidade chamada River Falls, mas isso nunca foi confirmado de fato. Também surgiu a hipótese de que ela pudesse ter ido morar com Ricky e se mantido em segredo vivendo com ele, enquanto ele seguia sua vida normalmente para não despertar suspeitas. O fato é que o caso de Brooke deixou diversas perguntas. A briga com seu namorado naquela noite, a conversa com seus pais, o fato de ela ter saído sozinha para ir comprar cigarro e a loja de bebidas que nem deveria estar aberta. Tudo isso levanta uma série de questionamentos que nunca foram devidamente solucionados. Esta foi a história do caso de desaparecimento de Brooke Lake Hanson, um caso que permanece sem solução há mais de 20 anos, com uma série de perguntas sem respostas e a aflição da família de não saber o que realmente aconteceu. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.